Oi gente, tudo bem? Eu já vou fazer um vídeo de produtos mais usados do mês de março e espero que vocês gostem. Vamos ver esses produtinhos. Primeiro eu vou começar com um primer. Eu usei muito esse primer da Dylos. Acho que ele é muito bom, dura, faz durar bastante a maquiagem. O único problema dele é que você tem que ficar agitando, você não pode esquecer. Pelo menos o meu, senão ele fica uma aguinha velha assim, sabe? Aí depois quando você abre, se você apertar, você tem que tomar cuidado porque senão, plof, voa tudo na sua cara. Então esse é o único problema, mas de resto, gosto muito desse primer, é o meu favorito. Aí, da pele, usei essa base da Mary Kay, apesar que eu usei bem pouco, porque essa base é de cobertura mais pesada. E eu usei poucas vezes base de cobertura pesada, mas das vezes que eu usei foi sempre essa base. Gosto muito dela, é da linha Time Wise, então a cobertura é muito legal, então usei muito. Aí outra base, porque tava calor e tal, eu usei essa aqui que é a Dual Cake da Contém o Grama, que é o Cream, né, que é Dual Base, Cream Powder Dual Base, que ela vem a esponja e aqui ela é assim, ó, tá vendo? Até tá aparecendo o funginho dela. Eu gosto muito dessa base, porque quando você não quer passar muita coisa na sua cara assim, que tá calor, você pode usar ela, depois ela fica uma cobertura bem fina e super legal. Só pra você não falar que não tá maquiada, sabe? Eu uso ela pra, quando eu quero, ficar bem natural assim, bem de boa. E é muito boa, o único problema é o preço dela, que ela é um pouquinho carinha. Mas, tirando isso, é muito bom. É pó da Vult, Always, sempre, 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 usei esse, uso esse pó. É, eu tenho na cor 2, na cor 3, na cor 4, porque ninguém sabe, né, eu fico mudando de cor, sou igual camaleão. Então, muito bom esse pó, usei muito também. Aí, corretivo. Esse corretivo, eu já falei dele aqui no blog, não sei se vai dar pra vocês verem, acho que tá de ponta cabeça. Ó, ele é da Natural Line, tá vendo? Ele é muito bom esse corretivo, ele é corretivo líquido. O meu já tá quase no fim, porque eu uso demais. Gente, esse corretivo, ele é 7 reais, 7 reais. Eu já falei muito dele, e eu uso pra ir trabalhar, às vezes eu passo até na pele inteira, assim, eu gosto demais desse corretivo. Se você tiver a oportunidade de comprar, compre, porque vale super a pena, super, super. Já tô pra comprar o próximo, eu vou fazer estoque, porque se acabar, acho que eu vou chorar. Então, é muito bom pro dia a dia, ok? Aí, outro corretivo, que esse aqui é um pouquinho mais pesado, que é o da Contém 1 grama, essa cor é a Beige 12, ele é corretivo líquido também. E vem bastante até nisso, ah, isso aqui não vem falando quanto vem, mas eu usei demais, 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 demais. Só que eu usei mais o outro ainda, do que esse. Então, esse também, muito bom, usei muito. Se tiver a oportunidade de comprar, compre, porque é muito bom. Aí, de sombra, eu vou mostrar duas paletas, porque assim, eu não vou mostrar lápis de olho, porque eu nem usei lápis de olho. Porque eu tenho essa paleta aqui, que ela é da Ups Girl, e ela tem essa sombra preta, que é essa aqui, ó. E ela é super pigmentada. Então, eu usei, eu passo com o pincel a sombra preta e passo no olho. Tá vendo? Eu nem tô usando lápis, nem delineador. Eu uso essa sombra preta, então foi uma coisa que eu usei demais. Eu não usei lápis de olho esse mês, só usei essa sombra preta. E blush, é aquela paletinha de 28 cores de blush, que eu uso demais ela. Gosto muito dessa paleta, acho que vale super a pena você comprar. Usei muito, o blush que eu usei mais foi dessa paleta. E delineador, eu usei esse da Vult. Ele é um delineador líquido, é super, super pigmentado. E tem um preço muito legal. Aqui também, eu aguardo, acho que é porque tem que balançar. Mas ele fica bem pretinho e seca rápido. E o preço dele é muito bom, então é muito... Eu usei, eu usei ele, acho que depois que eu comprei esse, eu não comprei mais nenhum outro que eu já tinha. Porque esse é o melhor que eu já usei, do que as outras marcas. Dá pra entender, né? Falei tudo errado, mas dá pra entender. Sobrancelha. Usei esse Eyebrow Cake Powder da NYX. A minha cor é a cor blonde. É muito bom, ó. Ele vem em dois pincelzinhos e vem em duas cores de sombra. Uma é uma cor mais clara, outra mais escura. Aqui é o primer de sobrancelhas, que é tipo uma gosminha, né? Aí tem a escovinha e o pincelzinho pra você pegar a sombra. Hoje mesmo eu tô usando. Vem que minha sobrancelha tá um pouquinho escura. Mas ela fica bem legal. Nossa, amei. Isso aqui vai durar séculos, séculos, séculos. Amei e usei demais. Aí, de rímel colossal, que é a melhor máscara que eu já usei na minha vida. Já usei muito. E essa da Full Colors. Full Colors, que já fiz resenha dela lá no blog. Vou deixar o link. Aí teve glitter, que foi esse glitter aqui da VINIX, que foi o que eu recebi na Beauty Fair. E eu gostei muito. Ó. É rosa. E aí depois ele seca. É um amorzinho. Aí o que eu faço? Eu faço o delineado com o delineador líquido. E passo embaixo aqui um pouquinho. Aí fica... Nossa, gente. Fica um amorzinho. E eu faço a mesma coisa com esse pigmento aqui da Dylos. Essa cor é a número 8. Ó. Só que eu costumo passar mais aqui no canto interno. E dá um brilho assim. Ai, eu adorei. Tô usando muito, muito, muito mesmo. E pra finalizar a batom. Primeiro eu vou mostrar esse gloss da Felicita Lux. Que é na cor Ciumenta. Que eu já mostrei aqui várias, várias vezes. Eu gosto muito dessa cor. Pigmentado. Muito fofo. Aí tem este aqui da Duda Molinos. Que eu já mostrei pra vocês. Essa é a cor Tantra. Ó. Aqui ele tem um acabamento mate. Dura muito, muito. E eu adoro essa embalagem. Que faz tic, tic. Adoro. Aí também da VINIX. Esse batom. Que ele é UV. Né? Bem chique, né? Olha. O meu já tá bem usado. Porque eu levo ele sempre na bolsa. É tão cheiro muito, muito bom, gente. E ele é um rosinha. Na verdade eu nem costumo gostar muito dessas cores. Mas ele tem essa parte aqui. Que é a parte que é ultravioleta. Então, aí às vezes eu passo mais dela. Ah, eu adoro. Muito cheiroso. Muito cheirosa. Hum. Aí às vezes fica mais claro. Às vezes fica mais rosa. E esse batom aqui. Que é a... É o rosa encanto da Avon. Já tá tudo ferrado, bichinho. Ó. Nossa, só rosa. Ó. E esse aqui. Ele é mais clarinho, tá vendo? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.